Ai, 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 senhoras e senhores, quando a gente pensa que nada vai acontecer, acontece. Aí a audácia é ainda maior. Veja só, proprietário de um motor betoneira, que ele havia sido furtado, isso, furtaram o motor betoneiro. Até aí, a bandidagem está solta mesmo, ninguém estranhou. O problema foi que ele encontrou o mesmo motor da betoneira sendo anunciado nas redes sociais para venda. Olha a cara de pau! Albert Silva, conta pra gente! A gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas, destacando que a Força Tática atendeu uma outra ocorrência, né, ocorrência vítima de furto também aqui em Translagoas. A vítima teria sido subtraído aí da vítima um motor de betoneira de sua propriedade, né, essa betoneira aí estava na sua residência. E aí ele teria localizado, Israel, ele teria localizado o motor sendo oferecido em anúncios na internet, mais especificamente aí no Marketplace, viu, em redes sociais. Ele começou a conversar, começou a negociar aí com essa pessoa, o motor dessa betoneira, ligou pra polícia, os policiais foram até o local e abordou aí o vendedor que tem 29 anos. Já conhecido aí nos meios policiais por vários crimes como roubo, furto, tráfico de drogas, transporte ilegal de arma, de fogo. E aí ele disse, né, ele foi abordado, ele disse que essa betoneira era dele, essa betoneira era velha, era dele, mas aí os policiais acabaram apertando aí, ele acabou confessando, viu, que teria comprado aí essa betoneira no valor de 60 reais. Ele comprou aí no valor de 60 reais e iria revender essa betoneira aí por 500 reais. Os policiais, mediante a tudo isso, deram voz de prisão aí, tanto pra esse homem que furtou, né, e pra esse homem que estava vendendo aí essa betoneira e todo mundo foi pra delegacia de pronto atendimento comunitário, ficando à disposição da autoridade policial. Mas o fato é a audácia, né, que além de furtar aí a betoneira, acabaram colocando um anúncio na internet, atraiu aí a pessoa que foi furtada, fez certo, ligou pra polícia, fez o boletim de ocorrência, a polícia conseguiu chegar aí nos meliantes.